Muitas vezes E ao mesmo tempo fala que me ama Mas no jogo de troca de ações De carícia e beijo Eu vejo de tudo Mas amor não vejo Que tudo termina Vou sair da cama Que amor é esse? Que elogia e xinga Que cuide e maltrata Que pega, que solta Que salva e que mata Que começa bem Que termina mal Que amor é esse? De altas e baixas De choro e sorriso Que de vez em quando Mostra o paraíso Mas vira um inferno Antes do final Você quando se sente sozinha Abre o coração Faz juras de amor Fala de paixão E até se declara Muito apaixonada Mas depois que sacia o desejo Você vira a cara Me bota pra fora Me empurra e declara Que foi tudo engano Que não sentiu nada Que amor é esse? Que elogia e xinga Que cuide e maltrata Que pega, que solta Que salva e que mata Que começa bem Que termina mal Que amor é esse? De altas e baixas De choro e sorriso Que de vez em quando Mostra o paraíso Mas vira um inferno Antes do final Você fala Que deseja estar Comigo a vida inteira Mas depois confessa Que é brincadeira Pede pra eu entender E diz que vai pensar Mas não entendo Por que você age Sempre desta forma Num pisca de olho Você se transforma Para de viver E esquece de amar Que amor é esse? Que elogia e xinga Que cuide e maltrata Que pega, que solta Que salva e que mata Que começa bem Que termina mal Que amor é esse? De altas e baixas De choro e sorriso Que de vez em quando Mostra o paraíso Mas vira um inferno Antes do final Que amor é esse? De altas e baixas De choro e sorriso Que de vez em quando Mostra o paraíso Mas vira um inferno Antes do final Mas vira um inferno Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse?